Olá, hello! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você aprende como finalizar o seu vídeo no YouTube usando as ferramentas deles. Muito bem, a gente vai ter que vir aqui, vou mostrar a minha apresentação de finalização de vídeo, vou clicar aqui para vocês verem, roda o vídeo, eu deixei 20 segundos e o vídeo vai carregar assim ó, já viu esse vídeo? Aí eu posso colocar um vídeo aqui e esse, coloquei outro vídeo e coloquei para a pessoa se inscrever aqui, esse é um jeito mais complexo, tem um jeito mais simples e eu te ensino agora, você vai clicar aqui em tela final e anotações, entendeu? Esse é um modo que eu estou usando, você pode por exemplo, fazer 20 segundos de vídeo extra no caso e colocar também ele, um espaço que dei para colocar esses templates, esses quadradinhos aqui, eles podem ser clicados via celular. Antigamente tinha um outro que você adicionava aqui, que só funcionava pelo computador, esse ele funciona no computador e no celular, então compensa né, que é o mobile né. Aqui ele fica dessa maneira aqui ó, eu posso vir aqui ó, adicionar um modelo, o modelo que eu estou usando é esse aqui ó, mas tem vários modelos que você pode usar aqui, com 4, com 3, você vê o jeito que você fica melhor. Às vezes você faz um vídeo por exemplo assim ó, tem gente que usa muito assim, com 2, uma parte para você se inscrever e outra parte que roda o vídeo e você fica aqui no meio falando durante 20 segundos sobre, por exemplo, veja esse vídeo aqui do seu lado esquerdo e aproveite para se inscrever no canal desse lado, ou simplesmente deixa um lembrete aqui ó, veja esse vídeo também, entendeu? Isso é uma coisa mais pessoal, o jeito que você vai escolher finalizar o vídeo. Eu vou mostrar a forma que eu finalizo o meu vídeo e você tenta adaptar a melhor maneira para você. O template que eu estou usando é esse aqui ó, 1, 2, cadê? Aqui ó, 1, 2. Clico nele, beleza, ele vai carregar, vou pedir para substituir porque eu vou fazer do zero, beleza. Carregou aqui, aí eu vou poder dar dois cliques aqui, eu posso adicionar um vídeo mais recente, um melhor para o espectador, o YouTube escolhe automático, ou posso adicionar aqui algum da playlist ou a própria playlist. Eu posso colocar por exemplo, tem algumas playlists aqui, tem lá por exemplo, geral, aí eu coloco aqui a playlist geral. Suponemos que você está desenvolvendo um curso, aí você vai colocar aqui todas as suas videoaulas, entendeu? Ah, veja aqui vídeo aula de 1, de 102, aí você vai colocar aqui, entendeu? Você pode colocar a sua playlist completa. Bem bacana. O melhor para o meu espectador aqui, eu vou colocar aqui de exemplo, né? Vou salvar aqui. É só um exemplo que eu estou colocando para vocês. Vou colocar aqui também um outro vídeo, vou colocar esse aqui. E o e se inscrever eu vou fazer da seguinte maneira, eu quero que o inscreva-se apareça quando eu mexer a mão para cá, ó. Por exemplo, apontei para cá, eu quero que apareça o inscreva-se. Salvei, se eu fizer aqui visualizar, olha como é que ele fica, ó. Está vendo? Dessa maneira, ó. E é tudo responsivo, você passa, ó, ele já responde na hora. Lembrando que se você tiver mobile, você só clica com o dedo, ele já vai para esse vídeo, entendeu? Ou seja, além da pessoa ter visto o vídeo até o final, você tem a probabilidade de conseguir mais acesso ainda, e você consegue organizar melhor os seus vídeos. Essa é a minha dica de hoje. Outra coisa bem interessante também, que tem, aqui, ó. Você vai clicar aqui em cartões, e aqui, ó. Como eu já falei, adicionar card, né? Você vai colocar, por exemplo, pesquisa. E pode criar a sua própria pesquisa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, te ajudou esse vídeo? Aí você coloca aqui sim. E coloca a opção não. Aí as pessoas podem votar nesse vídeo, entendeu? Olha que interessante. E eu posso escolher quando ele vai aparecer. Eu vou colocar mais ou menos aqui para o final, porque a pessoa, se a lógica da pergunta é essa, se deu certo, né? Tem que colocar mais para o final. A pessoa vai assistir o vídeo, e vai aparecer aqui, ó. Eu quero que apareça aqui. Quando a pessoa, quando chegar nesse exato momento 2,30 do vídeo, esse balãozinho vai fazer isso aqui, ó. Vai vir para o canto aqui, ó, notificação. E aí você pode votar. Te ajudou esse vídeo? Sim ou não. Aí você pode clicar aqui e acompanhar a votação. Pode ser usado também para, por exemplo, esse produto é bom? O que você acha desse produto? Ele é bom ou não? Aí você coloca sim ou não. Talvez. Isso vai ser uma coisa bem específica para o que você quer desenvolver. Mas é uma opção bem interessante. Então, só recapitulando aqui, você vai em tela final de anotações do gerenciador do seu vídeo. Só para finalizar aquela questão do vídeo, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Aqui eu dou dois cliques no vídeo e seleciono o vídeo que eu quero que rode ali. Ou posso colocar uma playlist completa também, entendeu? Vai do seu critério, é uma coisa bem pessoal isso aí do seu canal. E você pode dar dois cliques aqui e colocar também o meu espectador ou um vídeo mais recente. Só recapitulando. Aqui é a parte de inscritos. Você pode manipular esse aqui a hora que você quer que apareça. Uma timeline aqui. Aí é já uma coisa mais pessoal. Aí o jeito que eu faço é esse. É você se adapta e vê qual o jeito melhor para você. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo, dessa super dica. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar com o seu amigo que quer finalizar um vídeo do YouTube também. Da melhor maneira. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. E como de costume, vai ficar dois vídeos aí no final. Você pode clicar. Se você estiver no celular, que é mobile, vai clicar e vai funcionar normal. Ou se você estiver no computador também, você vai clicar e vai funcionar normalmente. Beleza? Se tem algumas sugestões, deixa aí nos comentários embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho